Gente, um fato, né, de um furto, e eu disse que eu iria mostrar a imagem hoje sem borrar a imagem, porque eu entendo, né, que é um furto qualificado como outro qualquer. É o meu entendimento simples de povo, é esse aí. Essa imagem já está circulando há alguns dias nas redes sociais, uma grande repercussão. Já mostrei desse fato no Japão, na China, eu não sei o que está acontecendo com a cabeça do povo, não. Coloca a imagem aí, ô Camiloca, por favor. Essa aí, Coronel Yunus, pronto. Essa aí, ó. Falaram que era uma senhora, eu estou vendo ali um senhor. Eu estou vendo um senhor ali, né? Falaram que era uma senhora na imagem, mas eu vejo um senhor. Ele passa ali na frente da casa da cumadre e resolve levar a planta. A planta que está no caqueiro lá, olha lá. Pronto, olha a imagem dele aí. Está um pouco distorcida, não é aquela imagem de qualidade, né? A câmera estava chovendo também no dia, pode ter gotas d'águas aí. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que de longe dá para mostrar um pouco mais aí, ó. Pronto. Nós fazemos, né? E trabalhamos com o jornalismo verdade. Doa aí, quem doeu? Eu prometi na sexta-feira, né, Coronel? E hoje nós começamos o programa aí com essa imagem. Que parar, Cláudio, é um simples furto, não. Então, imagine você foi lá, comprou a sua planta, enfeitou o seu jardim, né? A sua bancada, vem um elemento e leva a sua planta. É um roubo como outro qualquer, comandante. Sem dúvida alguma, Cláudio. Precisamos ter coerência, né? E saber que qualquer objeto, né, seu, deixado em algum lugar, não é para ser subtraído, né? Se tiver sido esquecido, né, as pessoas têm a obrigação de procurar autoridade policial e devolver, conforme várias vezes, né, membros da sociedade assim o fazem. Mas, nessa situação, as imagens são claras, né? Foi subtraído algo que pertencia àquela residência, né? As câmeras deixaram registrado. E aqui fica a dica, né, para esse cidadão, né, retorne ao local, né, retorne à delegacia e devolva. Pede desculpa, né? É, foi um momento até porque, né, poderá ser identificado e receber a presença da polícia em sua casa. Então, antes que isso ocorra, se antecipe, né, procure a delegacia ou mesmo a proprietária e faça a devolução daquilo que não te pertence. Pronto, coronel. Já cumprimos o que nós prometemos e hoje nós fomos surpreendidos...